Bom, vocês estão então no projeto de extensão conversas virtuais sobre a psicanálise. A gente tem o prazer de conversar com autores e autoras da literatura psicanalítica. Começamos hoje com o chave de ouro com o Henrique Crutzen, que é psicólogo e psicanalista. Ele estudou na Bélgica, na Université Catolique de Louvain. Trabalhou num consultório em instituições públicas e saúde mental na Bélgica durante mais de 20 anos. Membro da Associação Belga Lectionnement Psychoanalytique. Membro da IARP, International Association of Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Também membro do Grupo Relacional Ibérico Latino-Americano de Psicanálise e Psicoterapia. É autor de vários livros. Index Referencial do Seminaire de Jacques Lacan. É um índice de vários termos dos seminários do Lacan, importantíssimo. sobre o trauma, psicanálise e transversalidade, estudos de psicanálise relacional, para uma nova definição do espaço clínico, psicanálise relacional. O Henrique está radicado aqui no Brasil desde 2001. Vive em João Pessoa desde 2006, onde mantém um consultório de psicanálise. Depois desse currículo, muito obrigado, Henrique. É uma honra e um prazer te receber aqui no canal. A ideia é conversar principalmente sobre o seu novo livro, Eco-psicanálise, para uma ética melancólica de uma ecologia escura. Livro muito impressionante. Li vários trechos aqui, todos que eu li. Gostei muito, me impressiona muito. Estou com um projeto de pesquisa sobre psicanálise e animalidade. Vou falar disso ao longo da nossa conversa. Eu acho que tem tudo a ver com o seu texto. Mas queria te ouvir. Então, primeiro, muito, muito obrigado. A palavra é sua. Apresenta para a gente o seu livro, suas ideias. Seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder conversar com vocês sobre esse último lançamento. e em relação a uma questão que realmente me preocupa bastante, que é essa questão da ecologia. Então, como é que eu cheguei a trabalhar essa questão da ecologia? Na verdade, isso chegou dentro do percurso que eu estou fazendo a partir do livro anterior que eu escrevi, que é sobre trauma. Então, trabalhei essa noção de trauma a partir de, vamos dizer, de referência mais contemporânea. E, de uma maneira, eu diria, quase óbvia, chegou essa questão da ecologia. Por quê? De repente, eu me encontrei fazendo um trabalho que vai, porque ele não terminou, que vai se configurar como uma trilogia do trauma. E esse primeiro volume foi sobre trauma, vamos dizer, é o trauma como ele se apresenta, eu diria, em nossa clínica psicanalítica de uma maneira mais clássica, através de todas as vicissitudes da história de cada um. mas, de repente, eu me dei conta que existe outro tipo de trauma, que seria um tipo de trauma do futuro. E esse trauma do futuro pode se desdobrar de duas maneiras. A primeira maneira é a situação realmente inquietante do nosso planeta e do que vai acontecer com ela, que é, de uma certa maneira, um trauma do futuro. E no meu livro eu explico como novos sintomas estão aparecendo em função a isso. e a outra parte desse desdobramento, que vai ser o próximo livro que eu vou fazer, já estou ocupado, é a questão que cada um de nós tem que se deparar, que também, vamos dizer, tem uma influência ligada ao trauma, que é o envelhecimento e a morte. Então, isso vai ser o terceiro livro. Duas formas do futuro que traumatizam. Duas formas do futuro. O futuro do mundo e o futuro do corpo. Sim. E dentro dessa segunda e terceira parte, eu achei um texto de Freud que realmente, para mim, ficou, como dizer, uma âncora para começar a trabalhar e a elaborar essas questões, como sempre, a partir da referência relacional, que é o meu trabalho, mas também com os outros autores mais clássicos da psicanálise. E esse texto de Freud é o texto sobre a transitoriedade. Dentro desse pequeno texto sobre a transitoriedade, Freud descreve duas posições, duas atitudes possíveis, mais uma em relação a essas questões lá da transitoriedade, ou seja, o fato que as coisas passam. Ele constrói um tipo de pequeno roteiro imaginário, porque esse passeio não existiu, parece que não, mas tinha um diálogo de Freud com Rilke sobre essas questões. e ele diz que tem uma primeira posição que seria, no final das contas, tudo isso vai desaparecer, toda essa beleza vai desaparecer. Não é possível. Não é possível que essa beleza vai desaparecer. Aí ele vai definir uma primeira posição que ele chama de doloroso cansaço do mundo. A segunda posição é a posição de rebelião contra o fato constatado. Esse é o exemplo que eu acabei de dizer. O doloroso cansaço do mundo seria mais uma posição na direção de uma posição melancólica, de inércia, de não poder se mexer, de parar os projetos, de estar, como dizer, numa paralisia e uma ausência de ressignificação possível e, então, o trauma do meu futuro não pode alcançar esse dursarbeitum, essa perlaboração necessária para um funcionamento. Do outro lado, a rebelião contra o fato constatado, lá é uma aceleração. Uma aceleração que vai na direção de uma mudança aparente, mas que é uma falsa mudança, ou seja, é uma tentativa de recuperar o que foi. Essa recuperação funciona como um tipo de regulação inadequada, por exemplo, das pessoas que chegam a uma certa idade e que vão começar a ter uma vida de jovem, ou seja, tem essa aceleração que não é... Eu não sou velho, não, eu ainda sou jovem e eu vou fazer coisas, vou sair nas boates, vou nas festas, então, eu estou lá tentando de capturar minha juventude perdida, não. Mas lá também não tem ressignificação que é bloqueada não por um processo que seria mais melancólico, mas por um processo maníaco, de uma corrida para frente, sem elaboração dessa transitoriedade. Então, isso são os dois primeiros exemplos que Freud dá e aí ele chega num terceiro, um pouco depois, na página seguinte, ele fala do valor de transitoriedade que é um valor de raridade no tempo. Isso que é importante, no tempo. Então, isso pode evocar microprocessos de perlaboração, de durcharbeitung, através da ressignificação que as coisas podem, pouco a pouco, por nossa própria atitude psíquica, ter. Então, eu falei dessas três hipóteses Freudian de propósito, de uma maneira, vamos dizer, vaga. Por quê? Porque eu acho que essas três hipóteses Freudian funcionam para a velhice e a morte, mas também para a ecologia. Curioso você citar, foi uma das passagens que eu mais grifei no livro, até fiz uma dobrinha, eu sempre faço uma dobra nas passagens que eu quero voltar. Tinha marcado isso aqui para te fazer uma pergunta, Henrique, porque, de fato, eu ouvi isso no consultório algumas vezes já, de mulheres, de uma questão que antes era atravessada vou ter um bebê ou não, eu quero ser mãe ou não, essa questão agora está atravessada por uma questão da ansiedade ecológica, da ansiedade do futuro, esse luto com relação ao futuro, que é, vale a pena ter um bebê neste mundo, não só do ponto de vista do capital, mas também do ponto de vista da destruição que o capital incidiu sobre o mundo, mas algumas pacientes têm feito essa questão, é uma questão diferente do eu quero ser mãe ou não, que antes era muito situada no âmago de cada sujeito, mulher, uma mulher que tem que se haver com a maternidade, com o fato de que é ou não que é um bebê, mas agora essa questão ficou para fora também, ela tem essa dimensão ecológica que antes não aparecia, no texto do Freud a gente não tem nem notícia disso, agora estou ouvindo isso com frequência, em especial das mulheres, mas claro dos homens também, vale a pena ter um bebê, as pessoas estão falando isso no dia a dia, pô, não vou colocar ninguém no mundo sabendo que o mundo está hiperaquecido, está hiperpopuloso, etc, o que mais que você tem ouvido, o que você diz mais sobre isso? Eu concordo com você, essas coisas começam a chegar no consultório, eu acho que elas vão chegar cada vez mais, também nos homens, eu tive casos de homens que estão também querendo fazer cirurgia, para ter certeza de não poder ter filhos, masectomia, masectomia, ou seja, tem lá alguma coisa que está acontecendo e que tem a ver com alguma necessidade que precisamos como psicanalistas de pensar, porque nosso laboratório primário é o consultório, também a observação dos movimentos sociais e também o fato que estamos nós também alcançados por isso, ou seja, podemos nós também começar a se preocupar, a ver os enchentes aqui, os incêndios lá, enfim, os tsunamis, enfim, tudo o que está acontecendo, o verão mais quento do século, etc. É por isso que a posição relacional é interessante, porque podemos colocar dentro dos nossos atendimentos nossas próprias interrogações também sobre isso, e isso naturalmente remete aqui a uma questão ética. Eu vou dar um exemplo aqui que eu cito no meu livro e que eu achei tão interessante, é um exemplo que vem de um analista americano chamado O'Connor, e a propósito da analista Frida Fromm-Rachmann, que estava na Alemanha, um analista judia, trabalhando na Alemanha antes da guerra, e o nazismo está começando a subir, e ela recebe uma jovem paciente, e essa jovem paciente estava com uma multidão de medos, ela estava com medo, mas pacientes também judia, e elas começam a trabalhar, depois de um certo tempo de análise, essa paciente melhora, e tudo bem, ela termina essa parte da análise dela, e alguns dias depois, os nazistas chegam, pegam ela, e ela morreu nos campos de concentração. A Frida Fromm-Rachmann escapou e conseguiu ir para os Estados Unidos, onde ela vai continuar o trabalho dela. Então, eu estou perguntando, junto com o O'Connor, o que é essa história? Essa história é a história de alguém, Frida Fromm-Rachmann era uma analista extremamente séria, que faz o seu trabalho, que analisou os medos da paciente dela, e conseguiu, a partir de uma abordagem intrapsíquica, ver quais são as fantasias, quais são, talvez, os elementos históricos e familiares que trouxeram ela até esses medos. Enfim, ela fez o trabalho de uma psicanálise clássica, que, nessa época, não tinha outras opções. Mas a questão é a seguinte, não teria sido melhor Frida Fromm-Rachmann dizendo à paciente, olha só, minha querida, aqui somos judeus, está subindo lá um negócio que é extremamente perigoso, vá embora daqui, esse país vai na zona que não tem isso e uma boa parte dos seus medos vão desaparecer. Aí depois, vamos ver se você ainda quer fazer uma psicanálise. Ou seja, considerar o fato que existem eventos políticos, aí aqui eu estou ampliando, existem eventos ecológicos, existem eventos biopsicossociais que têm uma influência e que, como analista, não podemos mais ignorar, alegando que estamos em nosso consultório, trabalhando com as fantasias dos nossos pacientes. Então, o exemplo de Frida Fromm-Rachmann para mim é muito importante e ela abre um caminho para pensar ou repensar a questão da nossa ética em relação a esses eventos que acontecem a nosso redor. E a crise climática, para resumir, vou chamar a crise climática o bolão de tudo isso, a crise climática é um delas. Ou seja, podemos continuar a fazer de conta que nossos pacientes vêm para falar da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, dos seus filhos e não vêem que tem outras coisas que também vêm lá, como dizer, de uma maneira transversa, ter influência muito importante. Ou seja, isso é essa questão de pensar uma ética contemporânea para a psicanálise. O que eu tenho visto também nos estudos sobre o racismo, eu acho que isso conversa com o que eu tenho visto, uma interpretação clássica que nega essas coisas externas, por exemplo, o racismo estrutural no Brasil, poderia levar a gente a ouvir uma pessoa negra se queixando de uma perseguição na padaria. Hoje eu me senti perseguido pelo segurança na padaria ou no shopping ou no supermercado e o analista sem letramento racial, sem observar essas coisas externas, a ecologia racial, por assim dizer, do Brasil, o analista poderia interpretar isso como uma fantasia paranoica do sujeito. Isso é um erro terrível, terrível. Uma falta ética, eu diria, terrível. Da mesma forma, interpretar homens e mulheres que estão dizendo nossa, estou com muito medo de ter um bebê agora porque eu não sei se o mundo vai existir, se a gente vai ter água, se João Pessoa vai sobreviver ao aumento do nível do mar. isso é real, isso é real. João Pessoa pode desaparecer, Nova York pode desaparecer. A gente está falando de 50 anos, tempo da existência de alguém no mundo. Então, será que isso deve ser interpretado como paranoia, fantasia interna? Ou a gente deve dar um pouco de crédito a essa externalidade que os pacientes trazem? Existe uma externalidade que a gente precisa não desmentir, o conceito que me vem, não sei se você está dialogando um pouco com o Ferenczi nesse sentido, você traz muito do Lacan também, além de outros autores aqui no livro, mas eu acho que o desmentido, você sente que o desmentido, no sentido de não está acontecendo nada, não, isso é coisa da sua cabeça, você sente que o desmentido é uma operação presente desse tipo de falta de atenção do analista para aquilo que é externo, por assim dizer? Sim, eu concordo plenamente. Eu fiz um subcapítulo sobre os processos de defesa, os mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa funcionam absolutamente também do lado do analista. Não querer saber da questão racial ou não querer saber da questão de gênero, vamos dizer que isso hoje está realmente diminuindo muito, mas não querer saber da questão ecológica, isso ainda é alguma coisa que realmente precisa de ser pensado. Também não querer saber do fato que eu sou uma pessoa que está envelhecendo, não querer saber que eu estou me aproximando da morte, que eu tenho que me virar com isso, e que como isso vai ou não vai influenciar a minha escuta. Isso também tem um papel. Ou seja, é claro que essas dimensões precisam ser vistas dentro de um contexto que é maior, ou seja, quer dizer que a sessão de análise se abre sobre o espaço maior e se torna um diálogo onde o analista também tem coisas que não são, vamos dizer, resolvidas pelo clássico para falar de Lacan, sujeito, posso saber, que tem coisas lá que nós colocamos juntos com nossos pacientes a poder pensar juntos sobre isso. Eu diria que essa mutualidade é uma nova dimensão do trabalho que podemos fazer como analista. em relação a isso, e particularmente na ecologia, essa necessidade ética, ela precisa de ser construída, porque não é, estou insistindo no meu livro sobre isso, não é de fazer um tipo de defesa e vamos voltar para a natureza, nossa mãe natureza, vamos protegê-la, não é do jeito nenhum por aí, porque o que pode ser mostrado é como esse romantismo naturalista, na verdade, constitua um lado do capitalismo do neoliberalismo, um não pode funcionar sem o outro. Então, isso implica o quê? A necessidade de desconstruir a noção de natureza até não sobrar mais nada. E nesse momento podemos, talvez, pensar uma ecologia, mas em uma ecologia sem natureza. E isso realmente permitiria de deslocar o foco dessas coisas que são o romantismo da natureza. Por exemplo, tem essa coisa de abraçar as árvores. Eu não tenho absolutamente nada contra abraçar as árvores. e é verdade que para algumas pessoas isso é muito bom, mas isso não vai mudar nada a situação ecológica do planeta. Tudo bem, vou me sentir um pouco melhor. Ok. Vou dar, sim, um exemplo. Em 2005, o Werner Herzog, o diretor alemão, ele fez um documentário chamado Grizzly Man. e esse documentário é sobre um americano, Timothy Treadwell, e também é o namorado dele, Amy Huguenot, que foram viver na Alasca com os ursos Grizzly. Você sabe que são animais muito impressionantes. Eles passaram lá 16 verões junto com os Grizzlies e o Treadwell ele começou a se considerar como fazendo parte do povo Grizzly, como ele diz. Até que, em 2003, eles fizeram uma coisa diferente. Eles passaram do fim do verão para entrar no outono, ou seja, setembro, outubro. Em outubro, os ursos precisam comer muito porque está chegando o inverno e você sabe que eles vão dormir, então eles precisam constituir uma reserva para poder passar o inverno. Resultados, Timothy Treadwell e Annie Huguenot foram devorados. Então, isso é, quando a gente está pensando, eu recomendo muito, muito, muito esse documentário, é um filme impressionante, como o pensamento de se imaginar como sendo um Grizzly dentro dos Grizzly, dessa vivência de uma natureza totalmente imaginário. Eu tenho outro exemplo, que é a mesma Susan Bodner, que tinha uma paciente e essa paciente normalmente diz, eu vou fazer uma trilha na floresta, lá no nordeste dos Estados Unidos. Ela ia sozinha na floresta fazendo trilha como eles fazem lá nos Estados Unidos. E ela foi e ela voltou. E aí, ela voltou e a Susan Bodner não conseguiu se aguentar. Ela diz, e os ursos? E aí, a paciente, ela respondeu, é interessante botar isso em relação ao outro, o Treadwell. Ela disse, é, os ursos não têm problema, a única coisa é que você tem que respeitar a ursidade deles. Aí, a Susan Bodner diz, mas o que é a ursidade dos ursos? Aí, ela respondeu, a ursidade dos ursos é de considerar que os ursos fazem coisas de ursos e que nós, como humanos, fazem coisas de humanos e que não somos ursos. E aí, tudo funciona muito bem. Olha só que coisa interessante. Diferente do homem-urso que queria se tornar um homem-urso. Eu adorei esse documentário também, é muito impressionante. do homem-urso